Serviço Público Bem-vindos a mais uma edição do Serviço Público no RCP, nesta terça-feira, 14 de maio, com o Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional. Obrigado pela sua presença na edição do Serviço Público. Ora, hoje, para falarmos de vida, da nossa vida, da condução, digamos assim, em perfeita sintonia e sem sinistralidade, digamos, vamos conduzir a nossa vida. É o tema de destaque na edição. Bem-vindo. Exatamente. Muito bom dia e muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penafiel. De facto, hoje vamos falar sobre conduzir a nossa vida e é mesmo de uma forma, mesmo literal, de conduzir. Porque, infelizmente, todos nós sabemos que a nível mundial ocorrem cerca de 1,35 milhões de pessoas, perdem a sua vida na sinistralidade, portanto, e 50 milhões de pessoas ficam feridas em consequências, com consequências para toda a vida. Em Portugal, continental, em 2022, houve 462 vítimas mortais e um total de 40.699 feridos. E, portanto, isso significa que, de facto, nós temos que diminuir a sinistralidade nas nossas estradas. E, provavelmente, também todos nós nos relembramos da felicidade que é quando obtemos a primeira vez a carta de condução, seja de moto ou seja de automóvel. O primeiro dia em que nós somos encartados, para nós é uma felicidade enorme. Sabe muito bem, gostamos de ouvir até o barulhinho de combustão. Os elétricos não fazem barulho. É um barulho esquisito. Mas os de combustão nós gostávamos de os ouvir e de acelerar. E também nós sabemos que, inclusive, a velocidade tem quase um poder hipnótico. E, por vezes, deixamos-nos arrastar com o entusiasmo e com a velocidade. Mas, obviamente, que as leis da física nunca podem ser alteradas. E, apesar do conforto e dos índices de segurança dos automóveis de hoje, e, apesar até de se retirarem ruídos inerentes à velocidade, o que pode tornar enganador quem vai lá dentro. Hoje vamos a 120, parece que vamos a 50 num carro do passado, mas, se houver um acidente, os 120 estão lá. E, portanto, temos de ter muito cuidado com os falsos confortos da tecnologia de hoje, porque ninguém anula a velocidade e a incapacidade física de pararmos no instante zero. Então, significa que reduzir os números de sinestralidade é responsabilidade de cada condutor consciente e que, para tal, é fundamental um ensino de condução focado não apenas na perícia de saber conduzir, e, já agora, para quando as aulas em ambientes adversos, areias, água, óleos, que noutros países fazem, mas também dar nota de que é preciso implementar a perícia de saber ser ao volante. Não é só conduzir, é saber ser ao volante. Porque, quantos hoje não estão ao volante, sobre efeitos de drogas, sobre efeitos de medicamentos, com desequilíbrios emocionais, quando estamos em condução a pôr em perigo a nossa e a vida dos outros? E é aqui que o coaching pode fazer a diferença. Aliás, na União Europeia, existe um projeto, o Eu Coaching Project Hermes, que foi efetuado por cerca de 10 países, em que demonstraram, efetivamente, que a filosofia do coaching, inerente ao ensino da condução, era, de facto, a melhor, e que prepara condutores de forma integral, de forma consciente e responsável, e que deveria ser adotada nos vários países da Europa. Então, significa que a prática do coaching, não só como complemento das aulas de condução, permite aumentar a nossa consciência, a responsabilidade, a auto-aceitação, e aprender a gerir as nossas emoções ao volante. Estas, obviamente, competências desenvolvidas, poderão diminuir significativamente a possibilidade de ter um acidente, e assim salvar vidas. Que o ato de conduzir seja prazeroso, seguro e ecológico para todos nós. E terminamos, assim, esta edição do Serviço Público de hoje, com uma mensagem especial ao ouvinte, que vai ao volante do seu automóvel, desejando, claro, uma boa viagem. Todo cuidado é pouco para quem vai ao volante. Doutor José Castro, até de hoje, a 15 dias. Até lá. Obrigado. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP Às 10h15 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 no RCP